Como explicar a paixão das pessoas por carros e motos? Que pessoas, assim como eu, são capazes de distinguir marcas e modelos de carro pelo ronco do motor? Não sabemos explicar. Podem até nos pedir para parar de sonhar, que é uma fase, que vai passar. Não importa. O fato é que a gente é apaixonados por carro desde sempre. A Supermarcas foi criada por três empreendedores gaúchos apaixonados por carros. Em 2012, observamos o grande fluxo de mais de 200 mil pessoas que realizavam o sonho de pilotar carros esportivos no Salão Supercarros, aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul. E aí tivemos uma ideia. Vamos vender produtos lifestyle de todas as marcas Motorsport em um só lugar. E aí montamos a nossa primeira Supermarcas. Hoje temos cinco lojas, sendo quatro delas franquias e um e-commerce, com roupas, tênis e acessórios. Mesmo com esse número ainda não expressivo de pontos de venda, já somos a maior rede de lojas de lifestyle Motorsport do Brasil. 80% do nosso público é composto por homens de 25 a 50 anos. Para aproximar ainda mais o consumidor do universo dos carros e motos, comercializamos as principais marcas do mercado. O nosso estoque possui mais de 3 mil SKUs, com produtos de fabricação nacional e importado, todos licenciados. Hoje, o ticket médio de compra dos nossos clientes é de 280 reais. O modelo de franquia das supermarcas oferece ao franqueado 3 tipos de investimento. Loja, que pode ser de shopping ou de rua. Loja container, que tem um baixo custo de implantação e mobilidade para o nosso parceiro. Ou store-in-store, para agregar as supermarcas em um negócio já existente. Já aceleramos até aqui e queremos ir mais longe. Procuramos um sócio com um know-how para acelerar o processo de expansão. Queremos ser conhecidos por todos os apaixonados por carros e motos, independente se for esportivo, rebaixado, rali, carros antigos. Não importa. Nossos próximos projetos são A abertura de 5 lojas nos próximos 18 meses, sendo uma delas o modelo de quiosque. Desenvolver mais produtos da nossa marca, com apelo para outros públicos de apaixonados por carros e motos. A importação direta é de produtos lifestyle oficiais, de marcas de carros e motos, que não possuem distribuição no Brasil, como Audi e Lamborghini. A supermarca ser uma plataforma de marketplace e investimento em marketing e mídia. A supermarca vende muito mais que produtos. Vendemos paixão por velocidade. A supermarca vende muito mais que produtos. A supermarca vende muito mais que produtos. A supermarca vende muito mais que produtos.